Após o assassinato de um motorista de aplicativo nessa semana em Prudente, os profissionais da área trabalham apreensivos, não é pra menos, né? Já tem motorista, inclusive, que desistiu de fazer corridas na parte da noite. É como o motorista de aplicativo que o Caio tira o ganha-pão. Mais de um ano no ramo e diz que tem maior cuidado pra não ser vítima de um crime. É sempre bom estar dando uma olhada aonde a pessoa está, aonde você vai pegar, manda uma mensagem pra pessoa, fala onde você está, fica no lugar mais claro. Porque assim, como a gente anda de madrugada, a gente costuma andar, eu costumo andar com o vidro fechado. Porque eu olho a pessoa, se eu me sentir aquado, eu pego, cancelo e vou embora. A precaução redobrou depois que um motorista foi brutalmente assassinado em Presidente Prudente. Luciano Galindo, de 42 anos, levou várias facadas e teve o carro roubado. Ele havia ido até um bairro, na zona oeste, para uma corrida. A polícia ainda investiga o caso e cinco pessoas foram detidas até agora. O Caio diz que anda todo mundo assustado. Muita gente acabou deixando pelo fato medo, né? Porque é um acontecido que ninguém espera. Outros motoristas compartilham do mesmo receio. Vários colegas do Caio deixaram de trabalhar de madrugada ou estão terminando a rotina mais cedo. Como um que não quis se identificar e falou com nossa equipe por telefone. Já tem motorista que não está querendo nem trabalhar à noite. Eu trabalhava até as oito, pode que eu trabalhei até as seis e meia. Não consegui mais. Deu seis e meia e eu fiz a última viagem. Peguei a última viagem no aeroporto, fiz a viagem, já direcionei para casa. Você já vai ansioso, você não sabe quem é que está entrando. Você tem todos os dados do passageiro, mas o passageiro tem todos os dados seus. Ele sabe que carro que você tem, o ano do seu carro, ele sabe seu nome completo. Então é complicado. Antes eu conversei com vários motoristas lá no aeroporto que trabalhavam até 10, 11 horas da noite. Não quer trabalhar mais até tarde. É difícil, é uma coisa que poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Para quem pede transporte por aplicativo, algumas dicas de segurança ajudam a evitar transtornos. A principal é conferir avaliações dos motoristas e a identificação do veículo solicitado. Sempre está vendo, conferindo se é a mesma foto que está no celular, tudo isso, para não correr o risco. Você confere placa, esse tipo de coisa? Sim, sim, sim. Quando chama e aparece que o motorista selecionou, procuro ver a reputação, quantas estrelas tem, se está mais perto. E é só caminho que eu faço também, esse tipo centro, para não ficar muito afastado, que é perigoso. Muito cuidado. Tanto para o motorista tem que tomar cuidado e quem pega também. E a polícia orienta que em qualquer situação de risco, o melhor é não reagir. Na orientação que a polícia sempre passa e repassa a população é não reagir. Qualquer atitude suspeita aciona a polícia para a gente poder checar toda a situação que gere dúvida. O detalhe é que muitas vezes a pessoa que está ali, às vezes o bandido não tem aquele biotipo característico da bandidagem, aquele estereótipo, melhor dizendo, da bandidagem. Mas por isso que é importante ficar atento, evitar corridas muito longas. Tem alguns motoristas de aplicativo que olham quando a nota do passageiro é 5 estrelas, quer dizer o seguinte, ele acabou de abrir o cadastro. Pode ser que seja uma pessoa mal intencionada. Tem que tomar todo o cuidado. Verificou que tem algo de errado, segue, pista e cancela a corrida. É melhor o motorista ficar um pouquinho no prejuízo do que depois ser alvo da bandidagem.